Bem lá, a qualificação vem estar aqui, vamos arrancar do 7º lugar para as 24 horas do Mãe. Foi uma qualificação muito a gira, tudo muito aperto, temos um carro rápido, temos muito forte todos os treinos, vai chover, vai ser difícil, vão haver uma série de obstáculos que vamos encontrar, mas estamos preparados mentalmente, físicamente, e pronto, são 24 horas de corrida, mas estamos motivados, achamos que temos um bom carro para ir à luta, por isso vamos a isso e vamos mantendo atualizado. Obrigado.